Habit, opa, quem é você? Eu tenho certeza que você me procurou só por interesse. Meu amor. Você tem que me deixar ir, Saul. Não podemos misturar os mundos. Quer saber a verdade, né? É você? O Avi acredita que você é o nosso falecido pai. Não tenho filhos, estou vivo. O Avi só quer que o pai esteja vivo. Você poderia ter feito algo normal, mas inventou que o seu pai é um fantasma, que pode falar com os mortos. Querem entrevistar você amanhã num programa matutino. Por quê? Por causa da música. Ser humilhada não me deixa feliz. Quer ver os comentários? Canta como um anjo, parece um anjo. Não precisa mudar os créditos. Esse capítulo não vai ganhar nada. Ele não é tão bom. Você não ia contar, não é? Rapaz, o primeiro capítulo de Split ganhou. Eu fiquei para poder te salvar. O Ion está com a Maia. Amit, eu não vou deixar você ir. Ele não subiu comigo no avião, Amit. Eu quero minha esposa. Se ela voltar para mim, sua esposa voltará para você. O Ion está aqui. O quê? Por que acha que ele me persegue? Porque você se apaixonou por mim e ele quer o seu amor só para ele. Eu me encontrei com uma pessoa. Eu também. O que faz aqui? Não entendo. Eu contei tudo. Ela está com a gente. Na verdade, eu vim falar com você. Quero dizer que tinha razão sobre o Ruby. Você chegou um pouco depois de se encontrar com a... Com a Amit, você disse que ia se encontrar com ela. Com quem se encontrou? Com o Ruby. Me mandou uma mensagem. Em seu nome. Do seu telefone. Ele descobriu. E ele te deixou ir? Fiz um acordo com ele. E poupou minha vida. Em troca de quê? Em troca de quê? Em troca tem que ganhar a confiança da Amit. Como? Tenho que fazer você acreditar que é de carne e osso. Que é um agente secreto que te ama. Continuar contando a história que te contei até agora. O que é que ele vai fazer? Continuar o plano. Casar com você. De jeito nenhum. Eu não vou ficar perto dele nunca mais. Eu entendo por que você pensa assim, um garoto. Mas pensa nas consequências. E se você fugir, ele vai continuar te perseguindo. Eternamente. Eon e eu vamos vencer juntos. Não é verdade. A inocência é um privilégio dos jovens. Só me resta em vejá-los. Mas saiba, ele se tratou como uma rainha. Só por temer que você descobrisse quem ele era. E se ele achar que vai perder, vai mostrar as garras. O que você sugere que ela faça? Que ela case com ele? Temos que preparar uma armadilha. É a única possibilidade de fugir dele. É a única forma de nos livrarmos dele. Para onde vai? Para o depósito. É lá que eu penso melhor. E além disso, acho que não vai precisar de mim esta noite. Não é? Parece que eu estou me afogando. Pelo contrário. A gente está começando a nadar. Ah, e posso dormir na sua casa hoje? A última coisa que eu quero é voltar para casa. Somos ou não somos parceiros? Quando a gente discutiu, o que você quis dizer quando disse que falou com o pai dele? É a história com o Saúl, o complexo com o pai. Idan, eu sei quando você está calmo e quando você está com medo. E você estava com medo. O que eu posso dizer? O mundo dos mortos está aqui e ele se comunica com eles. Quem? O Saúl. Eu vi com meus próprios olhos. O cara fala com os espíritos. Então assim provaríamos que ele está vivo. Quem? Poderíamos perguntar se o meu pai está no mundo dos espíritos. O quê? O que tem é muito lógico. Se ele morreu, ele está lá. E se não, não conhecem o meu pai. Avi, se você quer que eu te ajude a descobrir se ele é seu pai de uma forma simples, com um simples teste de DNA, beleza. Mas se você começar a falar esse tipo de coisa, é melhor você dormir no depósito. Foi por isso que eu e sua irmã terminamos. Se você não quer ir para a rua, é melhor... O quê? Vai me expulsar daqui? Estou falando da Aga. Se você não quer que isso os separe antes de ter começado, esquece. Oi, eu estava indo para a entrevista quando você me ligou, o que foi? Me ligaram da produção do programa Matutino. Decidiram te entrevistar aqui no estúdio enquanto você grava. E isso é muito bom. Mas hoje não tenho gravação. Eu sei, mas eles não sabem disso. Aí eu pensei, vamos aproveitar isso para promover a série? Vão filmar com toda essa gente aqui comigo. Você é uma jovem de grande coração. Eu sei que não se importa de dividir o sucesso com outros companheiros. Com quantos companheiros? Eu pedi para o Amit vir, a Aga e o Avi. Você sabe, todos. Todos os companheiros. Vai ser divertido. Pensa bem, a música que fez eles chegarem até você é uma música da série. O que você está fazendo aqui? Não era para você estar na entrevista? O Manny disse que eles vêm para cá. Em vez de uma entrevista, agora vai ser uma divulgação de Split. Todos os episódios não valeram de nada. Eu aproveitei cada momento. Split, a verdadeira história. Bom dia. Peraí, 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 barri, sai daí. Me desculpa, eu te imploro, não dá mais. Tá bom, tudo bem. Pode levantar, levanta daí. Tá falando sério? Tô. Tô feliz que o capítulo que editei tenha ganhado. Isso mostra que tô no caminho certo e que um dia também serei diretor. Não tenho intenção de me vingar de você, então sua mente doente pode descansar. Então, tá me perdoando mesmo, é? Tá. Fala. Eu te perdoo, barri. O que você quer? Não entendi, como assim o que eu quero? Por que você me perdoou? Eu fiz uma coisa imperdoável, por que me perdoou? Você está completamente maluco. É isso que quer que eu pense, né? Esse é seu plano. Quer que eu pareça louco? Entendi tudo. Ah, mas saiba que isso não vai funcionar, Edithia. Porque eu, eu sou normal. Eu sou um diretor normal. E essa série é normal? Todo mundo aqui é normal. Porque tem muito barulho aqui. Bom, saiam daqui todo mundo. O que que eu fiz? Tudo bem, tudo bem. Podem ficar por aí. Você? O que você está fazendo aqui? Ela se adiantou. Ela foi ver o... Ela sabe de mim? Ele contou tudo. Eu não posso acreditar que não consegui vencer aquele pior. Esse casamento já não vai me ajudar. Preciso de um casamento por amor. Você veio pra quê? Quero recuperar minha esposa, já disse. Ah, é? Vim te ajudar. Bem. Na última vez, não consegui. Quem sabe agora uma pequena ajuda de baixo me ajude. Passamos pro plano B. Escuta bem o que eu preciso. Foi tudo culpa dele. Olha o que ele fez. Amite. Sangue nas paredes, a minha loucura. Todas as manhãs que não acordamos juntos porque temia dormir na sua casa. A minha loucura, a nossa separação. Pensa que durante todo esse tempo poderíamos estar juntos. Eu vou matá-lo. Eu reagi igual a você. Mas você tem que ser mais inteligente, Amite. Você não pode errar. Como assim? Ele é mais forte que eu. Vai me matar. Não vai te matar. Ele precisa de você. Bom dia, casal de pombinhos. Dormiram bem? Que bom. Porque essa foi a última noite juntos. Não tem opção. Tem que voltar pro Rubio, Amite. Não posso. Pensei a noite toda. A única alternativa é conceder ao Eko o casamento que ele quer. O quê? De jeito nenhum. É a única possibilidade. Na cerimônia vão perguntar se você está disposta a se casar com ele. Enquanto ele espera a resposta, ficará indefeso. Então o Yon vai entrar e acabar com ele. Ele não vai suspeitar. Pensa que você está viajando. Eu não posso voltar pra ele. Eu sinto muito. Vai acabar percebendo que estou mentindo. Você tem que fingir. Por Deus, você é uma atriz, não é? Se ele acha que estou do lado dele e nem tenho experiência como ator, vai acreditar. Eu não posso. Sinto muito. Você tem que convencê-lo. Se quiser continuar morando com ela. Oi. Eu sou a Noi do programa matutino. Noi do programa matutino. Que maravilha. Vejo todos os seus programas. Ah, eu sou nova. Esse é o primeiro programa que eu faço. Mas com a confiança de um expert, quase conseguiu me enganar. Eu estou aqui para servi-la. Vou dar o que pedir. Vou te dar um furo desde que você mostre pra todo mundo que grande série estamos gravando aqui. Pode confiar em mim. Eu autorizo você a entrar em todos os lugares, falar com quem quiser. E quem criar problema vai ser mordido. Porque nós somos vampiros. Não tenho dúvida. Eu não posso voltar pra ele. Amit, eu acho que é um bom plano. É um plano terrível, mas é o único que nós temos. Você sabe pra onde eu vou ter que ir? É meio... Meio louco, eu sei. Por isso a gente tem que se livrar dele de uma vez. Ou ele vai perseguir a gente pra sempre. Vai me perseguir. Ele não precisa de você. Amit, se ele persegue a você, persegue a mim também. Se não nos livrarmos dele, nós nunca poderemos ficar juntos. Você não entende? Eu não vou te deixar, Amit. Tenho medo de ficar sozinha com ele. Então se encontra com ele no estúdio. Na frente de todos, vai ser mais fácil. Alô? Ruby. Oi, Amit. Tudo bem? Tudo. Desculpa ter desaparecido desse jeito. Eu precisava passar a noite sozinha, pensar em tudo o que aconteceu. Espero que não esteja chateado. Você sabe que eu não me chateio com você. Pensei em te ligar pra dizer que voltaria de manhã, pra não se preocupar. Mas daí eu perdi o celular. Pois é, eu achei ele lá em casa. Eu sinto muito ter suspeitado de você. É que tá tudo tão confuso, você me entende? É, eu sei, eu entendo. E eu sei que não é fácil. Mas nessa noite que eu passei sozinha, eu... Pensei muito e... Não importa qual seja a sua profissão ou quem você é. Eu te amo. Ruby? Eu também amo você. Cada segundo, cada sinal, quando amanhece acordo de um sonho... Lindo, muito lindo, tá ótimo. Mas por que não mostra algo que não vimos no YouTube? Quer que eu cante outra coisa? Não, não, você podia... Eu não sei, por que você não conta por que te tiraram da campanha de biquínis? Que? Ah, você assinou um contrato, não é? Mas não cumpriu, o que houve? É, ela decidiu que não quer fazer mais. Ah, tá. Também ficamos sabendo que você não participou dos ensaios de Split. Então, o que fez pra ser aceita na série? O diretor Barrie me viu atuando, gostou e perguntou se eu não queria participar de Split. Foi justamente o que eu fiquei sabendo. Por que você não me coloca também, já que não há requisitos, Dani? Claro, porque pra conduzir um programa, você tem que ser um engenheiro aeroespacial, né? Ah, Dani, tá, tudo bem. Eu me entendo com ela. Você sabe que mostraram uma música pra zombar de você? O quê? Que bobagem é essa? Você leu os comentários? Os que você escreveu? Como assim? Ah, não sei. Verifiquei o endereço dos comentários. E acontece que todos os comentários são do mesmo computador. Que por acaso foi o mesmo que enviou a música. Ah, ah, é... Ah, foi depois que você ficou ofendida porque todos os comentários eram Que linda, que linda. Deveria colocar alguns comentários, tipo Que talentosa, é uma excelente cantora, só pra te agradar, Eleanor. Onde é que você vai? Eleanor, me escuta. Ai, eu sinto muito. Eu devia ter acreditado. É... É que o casamento me... Me... Me deixou nervosa e eu comecei a imaginar coisas. Tudo bem. O que importa é que isso ficou pra trás e estamos juntos. É normal isso acontecer com alguns casais antes do casamento. Não, é que... Que você seja um agente secreto. Eu acho que isso não acontece com todos os casais. Mas tudo bem. O importante é que eu te amo. Eu fico feliz em ouvir isso. Vamos casar? Sim. Bem rápido? Sim. É sério? É. Que tal hoje a noite? Como assim, hoje? É pra que esperar. Vamos ser românticos e surpreender. Vamos casar esta noite. Mas sem contar pra ninguém. Eu estou tonto. Não dá pra pensar assim. Não posso ficar aqui sentado sabendo que ela tá lá com ele. Não tem outro jeito. Você não pode se expor. Você acha que o seu plano vai dar certo? Se você parar de me incomodar e deixar eu pensar em todos os problemas críticos do nosso plano, é... Vai dar certo. Temos problemas críticos? Não muitos. Só temos que garantir que eles façam uma cerimônia pequena, sem testemunhas. Caso contrário, vai parecer que mataram o ator principal da série. Como é que a gente vai explicar o sumiço dele? Vamos falar que não aguentou a pressão? E foi embora sem dizer pra onde. Acontece na sua profissão. Aconteceu com você. Eu não sei se a gente tá fazendo a coisa certa. Você tem certeza. Teremos um milésimo de segundo. E não podemos fazer. Ficamos sabendo que você abriu um bar. Parabéns. Podemos dizer que sua carreira tá em decadência e que você precisa de outra fonte de renda? Pois é. Se alguém conhecer esse homem e souber como posso me comunicar com ele, eu peço por favor que me avisem. Eu dou uma recompensa. É, o avi tá brincando. Esse é o problema dele. Ele tem um senso de humor horrível. Isso parece muito interessante. É alguém que fugiu ou alguma coisa assim? Não, não fugiu não. Morreu. E se algum vidente sabe como se comunicar com os mortos ou viu ele lá no além, eu peço que por favor se comuniquem comigo o quanto antes. Pode cortar essa parte do programa. Você acha? Essa jornalista é advogada do diabo. Não sei como deixei me enganar com esse sorriso. Essa é boa. Você vai ter que me salvar. Se liga, man. Eu sou o protótipo da maldade. Fui eu que inventei o gênero da loura doce e malvada. Se liga. Se alguém quisesse comunicar, eu estarei no meu bar, o Brácula. E falando no seu bar, é verdade que seus sócios são gente da máfia? Esperava te encontrar aqui. Sério? Na verdade, cheguei cedo para limpar, mas depois que seus empregados estiveram aqui, não tem nada para limpar. Queria que você me explicasse o que exatamente aconteceu aqui. O que aconteceu? O que aconteceu com a Vi? Porque ele pensa que eu sou o pai dele. Esquece isso. São traumas de infância que depois passam. Que traumas? Meu pai nos abandonou quando eu nasci. E dois anos depois morreu. A minha mãe, por outro lado, foi para os Estados Unidos. Não aguentou sozinha. E como nós nunca tivemos pais, o Avi teve a responsabilidade de ser meu pai. Pelo jeito, não aguenta mais. Pelo visto, precisa de um pai que cuide dele. Por isso saiu para procurar um. E achou. Você. Pode falar, não esperava essa resposta. Não, não esperava nada. Foi só curiosidade. Vocês são muito emotivos. Queria saber por quê. Agora, entendeu. Só isso? Só. Bom, já que me contou um pouquinho, me conta um pouco mais. Aquela menina tão bonita que veio com ele, é a namorada dele? A Agam? O que quer com ela? Nada. Só quero saber se ele a ama. Ela o ama. E ele também a ama. Mas não sei. O Avi não sabe expressar os sentimentos. Poderíamos ajudá-lo. Não, não. Não se meta. O Avi não gosta que se metam na vida dele. Ah, é? Oi. Oi. Agam. Sabemos que você tem uma campanha de biquíni. Isso graças à sua saída com o Mochi pela... pela quinta vez. Ah, é. É verdade que você quis que o Mochi te representasse e ele não aceitou porque você não cumpriu as regras? Que, na verdade, você queria participar de Split, mas não passam nos testes? É provável que você não participe do programa e que só tenha entrado aqui porque é uma admiradora do Split? Será que é essa a questão? Não é verdade. Ah, isso não tem importância. É importante expor as pessoas na TV. Agam, são pra você. Ah, Agam. É desse jeito que ele quer que você volte com esse buquê de flores barato? Ah, maquiadora! É pra maquiar a sua cara de inveja. Obrigada. Por quê? Porque tá com seu nome. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Se desse circo sair uma série, vai ser um milagre. Eu prometi um furo, lembra? Então o primeiro capítulo de Split ganhou o prêmio no Festival Internacional de Séries de Ficção Científica. Legal, né? Quem é o nosso talentoso diretor que merece todo o respeito? Onde está o barril? Não, eu não mereço esse prêmio. É o Eddie Diá que merece. Ele editou o primeiro capítulo. O prêmio é dele. É ele que merece. Me ouçam. Eu não deveria ter tirado a fama que ele merece. Eu vou pagar muito caro por isso. Todo mundo aqui vai pagar muito caro. Caso contrário, nós vamos sofrer uma maldição. Eu vou sofrer a maldição. Me dá, solta isso aqui. Me dá isso aqui. O que é isso? Isso aqui ele tá fazendo. Já teve o seu furo. Agora vai pra casa. Você chama isso de furo? O fato de ganhar um festival que ninguém ouviu falar? Eu vou te dar um furo. Seus atores principais vão se casar essa noite. Isso sim é um furo. O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto